Da petição nº 257, 15ª, 2ª sessão, pela não imposição do título de residência da comunidade de países de língua portuguesa às pessoas naturais desses países, nos termos do disposto no nº 1 do artigo 21 da Lei do Exercício do Direito de Petição. Cumprimento a primeira subscritora, Juliette Cristino. Relembro que a nossa grelha de tempos estabelece que a peticionária terá 10 minutos para a apresentação da petição e das questões que entender pertinentes e os grupos parlamentares terão até 4 minutos e sendo a senhora deputada relatora, a senhora deputada Isabel Moreira terá até 6 minutos para a sua intervenção, no final da qual terá novamente 10 minutos para responder às questões ou interpelações que as senhoras ou os senhores deputados entendam colocar. Nesse sentido, tem a palavra a primeira subscritora, Juliette Cristino. Tem a palavra. Boa tarde a todos. Quero agradecer a todos por estarem aqui presentes e por estar ouvindo a nossa petição. Eu vou ler aqui a petição que foi feita e depois eu vou falar os motivos que levaram para criar essa petição. Meu nome é Juliette Cristino, eu represento o Comitê dos Imigrantes de Portugal. A gente já faz um trabalho com o povo desde 2021. A gente conseguiu, através de várias movimentações que a gente fez para que tivesse ordem cronológica, conseguimos também, levamos também aqui, trouxemos aqui também uma petição para alteração da nacionalidade, que foi aprovada dia 1º de abril, que não foi regulamentada ainda. E vou ler a carta para vocês. Venho por meio dessa carta pedir para que devolva todos os direitos às pessoas de ter ou não ter a manifestação de interesses. E que não obrigue essas pessoas a terem o título de residência CPLP. No ano de 2023 foi criado o título de residência CPLP, mas no início tinha o mesmo valor que a residência normal, que é a tradicional, essa de cartão. Todos os órgãos diziam, podem fazer a CPLP que terá os mesmos direitos. Mas a maioria das pessoas foram enganadas. Por quê? O órgão disse que teria os mesmos direitos, as pessoas que estavam com a manifestação de interesse há tempo, à espera de um agendamento para ter seu título de residência, naquele impulso, quando gerou o sistema, colocou o sistema CPLP, olha, vocês podem fazer que vocês vão ficar legalizados. Todo mundo entraram lá e fez, porque falaram que iam ter os mesmos direitos da CPLP tradicional, que é aquela de cartão. Criaram um sistema CPLP. Nesse sistema, para você fazer essa CPLP, você teria que cancelar seu processo anterior. Tinha pessoas que estavam há um ano e pouco, há dois anos à espera. Tiveram que cancelar esse processo para ter essa CPLP, na intenção que eu vou ter a CPLP, mas vai ter os mesmos direitos daquele procedimento que eu fiz anterior. Mas, na prática, era totalmente diferente. Muitos cancelaram a sua manifestação de interesse e fizeram a CPLP. Acontece que agora também há uma situação que muitos estão ainda em análise. Tem pessoas de 2023, que quando criou o procedimento, que foi lá, cancelou sua manifestação de interesse, fez a CPLP e tem análise até hoje. E não sai da análise. Essa pessoa trabalha, contribui, não tem a sua manifestação de interesse, não tem a CPLP. Tem essa situação que está acontecendo. Outra situação. Há pessoas que, depois que foram emitidos os títulos do CPLP, que quiseram ir para outros países, viajar, eu vou ali na Europa, vou ali na França, na Europa não, perdão, eu vou ali na França, eu vou ali na Espanha. As companhias aéreas não estavam aceitando esse documento. Aí as pessoas perdiam a passagem, que tem que comprar antecipado, e também não viajavam. Contudo, esse sistema que criaram para a CPLP, na época, o CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiros, eles estavam com milhares de processos que teriam que desafogar esse sistema. a solução para fazer esse sistema andar, para tirar as pendências que tinha, seria fazer esse título de CPLP. Esse sistema, por quê? Esse sistema, o Estado, ele iria apenas receber, recebeu o valor, e não teria nenhum trabalho para que fosse emitido um cartão, não teria trabalho administrativo. Funcionava assim, ia lá, cancelava sua manifestação de interesse, fazia CPLP, pagava a taxa, e depois emitia um documento PDF, com QR Code. Esse documento é o documento CPLP que emitia para as pessoas. Acontece que o motivo da petição foi que a gente sentiu que tudo o que estava acontecendo, aquela impressão que passaram para nós, aquilo foi tipo uma, praticamente, enganação. Porque falou assim, pode fazer que vai ter os mesmos direitos. Você vai lá e cancela seu processo, acredita naquela situação, e não acontece que foi prometido. Depois de tempos, que as pessoas já estavam, já tinham feito seus processos, o comissariado colocou lá na página deles que a CPLP, ela não poderia viajar. Ela não tinha direito igual o direito do outro tipo de residência tradicional. Aí, tipo uma coisa, aí não tinha como a pessoa voltar atrás. O que a gente pede nessa petição? A gente pede o quê? Apenas que cumpra o que foi determinado logo no início do processo. Ou seja, que as pessoas que têm a CPLP, que elas tenham direito a de ter um cartão, um cartão de residência normal, tradicional, e que esse cartão, a pessoa pode, o órgão, ele pode chamar, vamos supor que, hoje vou fazer o cartão CPLP. Pode chamar a pessoa, pode enviar um adiandamento para a pessoa comparecer, fazer sobimetria, tirar foto, se precisar de meia de subsistência, pede também. Mas que as pessoas têm esse tipo de documento. Esse tipo de documento, igual a residência tradicional. Entendeu? Pera aí. Igual a essa residência aqui. Um exemplo. Essa residência aqui é a residência tradicional. com essa residência, você circula em qualquer lugar aqui da Europa. A CPLP, ela é um papel. Nesse papel, há pessoas que aceitam, há pessoas que não aceitam. E a maioria das companhias aéreas não aceitam. Entendeu? O que a gente pede? Que crie um documento similar a esse, que tenha os dados da pessoa, que tenha a foto da pessoa, que tenha o contribuinte, que tenha o número da Segurança Social, o número do TEN, de morada, que seja algo completo assim. Ah, aí vamos dizer, pode ser também, pode ser um cartão, tipo esse, um cartão, tipo a tradicional, mas que tenha os requisitos da União Europeia. Porque não adianta eu ter um cartão, que eu não vou poder, que eu vou ficar presa aqui. Eu não posso ir lá e cá, entendeu? Eu não vou ter o direito de ir e vir. Seria para isso. E na época também, muitas pessoas, na ânsia de querer ter, tipo assim, de querer ter o documento, um cartão, as pessoas correram para o Estatuto de Igualdade. Não sei se vocês conhecem. O Estatuto de Igualdade é um cartão, um cidadão que dá direito, que as pessoas têm o mesmo direito que um português. E para fazer esse cartão cidadão, demora tempo, demora muito tempo. Para fazer, às vezes chegava o cartão e a Cplp, igual os cartões que chegaram agora, as pessoas que foram aprovadas agora, o cartão já está vencido, da Cplp. Aí tem que esperar renovar para ter o cartão. E mesmo se tiver esse cartão, esse cartão cidadão, ele só vale com passaporte. A pessoa vai ter que andar com o cartão cidadão e vai ter que andar com o passaporte. Se a pessoa tiver um cartão igual a esse, ela só anda com esse aqui em Portugal. A gente só quer que, tipo, o governo, ele cria um sistema que faça que esse título de residência, Cplp, seja cartão para as pessoas. Somente isso. É essa a minha tese. Muito obrigada. Muito obrigada também pelo seu esforço de síntese. Tem agora a palavra pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Isabel Moreira, também relatora desta petição, e por isso tem até seis minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a sua presença, a presença da Sra. Juliette Cristino. Como sabe, está a ser ouvida nos termos legais. É obrigatório ouvi-la, como primeira subscritora, antes de proceder à redação do relatório, que depois será apresentado na primeira comissão, será votado, e, se for aprovado, tendo em conta o número de assinaturas, será distribuído aos vários grupos parlamentares, que farão ou não, uma iniciativa legislativa, por exemplo, conforme entenderem, são absolutamente livres para fazerem ou não. Eu fico um pouco confusa com aquilo que disse, pelo seguinte, como sabe, o acordo que foi celebrado de mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade de País de Língua Portuguesa, ao qual o Brasil aderiu mais tarde, mas foi assinado em Luanda em 2021, o que ele pretende, e já vamos ver se vai continuar a fazer sentido ou não este debate por aquilo que lhe vou dizer a seguir, o que ele pretende é fortalecer a mobilidade como uma forma de fortalecimento dos vínculos entre os países que integram a CPLP e é introduzir mais uma forma de mobilidade entre as pessoas que integram a CPLP. e se ler esse acordo vai encontrar a diferença entre vistos de residência de CPLP e a autorização de residência de CPLP. Ou seja, quando nos diz foi dito às pessoas que se pedissem um visto de CPLP e se era equivalente a um papel que lhes permitiria que seria idêntico a uma autorização de residência, que lhes permitiria circular por toda a Europa eu não sei muito bem o que é que significa foi lhes dito por quem? Porque não é isso que diz o acordo não é isso que diz a lei. O acordo estabelece a diferença entre vistos de CPLP e autorizações de residência de CPLP e estabelece requisitos para uma coisa e para outra e sim os vistos de CPLP foram pensados de uma forma inovadora assim como a União Europeia estabelece mecanismos variadíssimos de maior cooperação para simplificar entre os Estados membros da União Europeia pensou-se porque é que a CPLP não há de ter também uma forma de mobilidade mais agilizada para determinados fins repara um visto de CPLP tem a validade de um ano portanto ele não é por natureza para uma pessoa residir tem a validade de um ano é verdade que pode ser renovável por um período de dois anos mas depois no máximo do máximo tem a validade de cinco anos e é verdade que se ficar cinco anos depois pode pedir autorização de residência mas o que está no normativo para quem nos interessa não é isso que nos está a transmitir quando nos diz foi-nos dito que eu não sei quem é que vos disse que porque o acordo diz isso claramente e por um simples caso prático eu devo lhe dizer que eu passei os últimos três anos da minha vida entre cá e Cabo Verde é um país que conheço muito bem e vi muito no concreto a circunstância das pessoas pedirem vistos de CPLP vistos uns queriam vistos de CPLP outros queriam vistos de residência outros queriam poder circular pela União Europeia e havia a perceção nos pedidos da diferença entre umas coisas entre uma coisa e outra coisa completamente diferente é por exemplo alguém da nacionalidade de um dos países de CPLP já a residir em Portugal e aí a situação é completamente diferente no entanto isto é uma questão que me parece importante referir porque quando nos diz foi-lhes dito que foi-lhes dito que eu não sei muito bem quem é que disse que e gostava que nos esclarecesse isso porque talvez seja importante perceber se há um grupo muito largo de cidadãos que foi induzido em erro para nós isso é importante saber de qualquer maneira não sei se sabe que foi anunciado por parte deste novo governo um novo plano de ação para as migrações nós ainda não o temos em mãos mas aquilo que é anunciado na imprensa é que transforma o atual visto CPLP num visto comunitário isto era um visto Schengen portanto se for certo o que está na imprensa quem pede um visto CPLP no fundo deixa de fazer a manifestação de interesse e está automaticamente a pedir um visto Schengen e passa a poder circular pela União Europeia se isto se concretizar e repares estou apenas a basear-me naquilo que vem na imprensa algumas das coisas que aqui refere como que perdem um pouco o sentido na medida em que o governo vai proceder a alterações que são muito importantes nesta matéria agora eu na sua petição diz que uma das diz que solicita que as pessoas provenientes desse país em vez do visto em vez do visto de CPLP seja dado um visto de residência certo? pronto portanto o que eu pergunto no limite para terminar a minha intervenção porque fico nessa dúvida porque fiquei um pouco perplexa é se acha que qualquer pessoa vindo de um país CPLP se disser que quer um visto para vir para Portugal por exemplo ou um português que queira ir para o Brasil ou um português que queira ir para Angola ou um engolano que queira vir para Portugal independente automaticamente tem um visto de residência é porque há uma razão para haver diferenças entre os vistos porque uma pessoa pode querer vir para Portugal para um trabalho sazonal de um mês e aí o visto de CPLP faz todo o sentido uma pessoa pode querer vir para Portugal para viver e aí um visto de residência de CPLP ou um visto de residência de outro tipo se este visto entretanto desaparecer faz todo o sentido está a ver e portanto fiquei um pouco confusa com isto assim como fiquei um pouco confusa com aquilo que disse foi-nos dito que quando claramente não é isso que o acordo disse e diz e de qualquer maneira finalmente alertava para estas últimas notícias que vêm no sentido de haver uma alteração substancial nos vistos de CPLP mais uma vez muito obrigada por estar presente por nos esclarecer e vai ser muito importante para a redação do relatório muito obrigada senhora deputada Isabel Moreira tem agora novamente a palavra a primeira subscritora Juliette Cristino para responder às questões e interpelações que a senhora deputada Isabel Moreira lhe colocou tem a palavra Deputada Isabela Moreira Isabela vamos lá quem nos disse a informação a informação foi repassada para a gente através das mídias sociais que várias pessoas foram tem pessoas que tem seus canais foram lá no serviço de estrangeiro e fronteiras fizeram a pergunta e eles falaram não vai ter o mesmo vai ter a mesma validade que a outra residência normal o que a gente pede aqui a gente não pede para as pessoas tipo assim eu não estou pedindo para aquelas pessoas que estão vindo para cá a gente está pedindo para as pessoas que estão aqui as pessoas que já tinham sua manifestação de interesse ela já tinha já tinha feito o procedimento para ter seu título de residência normal é para essas pessoas agora se puder englobar acima ah vou fazer para as pessoas aquelas que teve sua manifestação de interesse e foi induzida a cancelar a trocar e agora não é aquela coisa que elas estavam pensando é para essas pessoas agora as pessoas que estão vindo para cá se vocês puderem fazer um título a gente não está pedindo um título de residência sheng porque tem diferença eu entendo que cplp é uma coisa esse título de residência aqui é outra coisa esse é o sheng cplp é outro tipo a gente só pede que faça um cartão entendeu as pessoas que estão vindo para cá o procedimento pode ser o mesmo desde que faça tipo assim alguma coisa que ela não tenha que usar ah eu vou ter que carregar esse aqui vou ter que carregar um passaporte entendeu as pessoas que estão vindo agora as pessoas que estão aqui a gente peça que faça algum tipo de documento tipo esse que dê direito a elas de ir e vir porque elas já tinham iniciado um processo elas foram induzidas a cancelar esse processo e muitas se arrependeram e agora não tem como voltar atrás é para essas pessoas é para as pessoas induzidas pelos milia sim sim se vocês puxarem na época se puxarem na época na época que lançou o tanto de notícia que existiram que vai ter o mesmo vai ter a mesma validade do que a residência normal vai ter a mesma validade o vice-cplp o vice-cplp na época vai ter a mesma validade se vai ter a mesma validade eu estou aqui um tempo esperando não estou aqui quase dois anos esperando o que eu vou fazer vou lá cancelar e vou fazer mas só foi desmentido depois que a ACM postou dizendo que não teria a mesma validade que uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa é para essas pessoas que essas pessoas que fez que fez na época que teria direito essas pessoas teriam direito um cartão desse não tem direito mais agora as outras pessoas que estão vindo que elas seguem o regime de vocês se vocês falassem ah, a gente vai conseguir fazer um visto-chém esse visto-chém que a deputada disse isso resolve a situação esse visto-chém que a senhora disse ele pode ir e vir já resolve e para ter um visto-chém eu te garanto que não vai ser num papel vai ser num cartão e as pessoas vão ter que ir lá vai ter que tirar a foto vai ter que fazer biometria vai ter que apresentar um meio de subsistência isso já resolve isso já resolve tudo caso caso essas pessoas anteriores que teve que cancelar seu processo se não puder ser feito dessa forma se não puder ser feito um cartão alguma coisa ou se caso esse visto-chém não for aprovado o que pode o que pode a ideia que a gente dá que essas pessoas que desbloqueiem a época que elas fizeram a manifestação de interesse para elas irem e fazer isso aqui elas tem que ter direito elas tem que ter direito a opção eu quero ser PLP ou eu quero o meu processo anterior se não der jeito se não conseguir fazer dessa forma faz outra forma desbloqueia a manifestação e ela decide que ela quer ah eu quero falar assim ah se é PLP não vai ter como fazer cartão um exemplo mas o seu processo de manifestação de interesse da época que você fez está desbloqueada agora tu decide quer ser PLP ou quer manifestação que não tem como eles tiveram que cancelar a manifestação de interesse deles e muitos estão em análise até hoje não tem nada mas contribui trabalha entendeu uma situação as propostas agora também do as novas propostas que o primeiro o primeiro ministro colocou uma delas que a manifestação de interesse foi cancelada até aí tudo ok cancelado para todos até aí tudo ok lógico que o país ele precisa ele precisa de parar um pouco para ele resolver a situação das pessoas que estão aqui isso foi ótimo mas tem uma questão eu queria só entender por que as pessoas PLP elas tem direito de entrar no país né podem entrar como turista fazer uma PLP né pegar o cartão pegar um contrato de trabalho fazer uma PLP qual a diferença dessas pessoas para as outras pessoas indianas Bangladesh essas pessoas indianas Bangladesh essas pessoas trabalham elas contribuem elas trabalham de domingo a domingo vocês nunca viram um indiano fechado no domingo vocês não veem e por que qual a diferença que qual a eu queria entender aonde está a igualdade na situação cancelou a manifestação de interesse ok está ótimo ótima ideia que foi feita agora por que que não cria um sistema também um tipo modelo CPLP para essas pessoas que não falam português Bangladesh indiano essas pessoas não tem ninguém para defender eles um título de residência para essas pessoas são 400 euros um título de residência para a comunidade CPLP 56 euros essas pessoas indianas Bangladesh as pessoas que não falam a nossa língua trabalham de domingo a domingo elas contribuem com o país também por que que elas ficaram de lado entende ah cancelou a manifestação de interesse essas pessoas não vão entrar no país vão continuar entrando no país vai aumentar o trabalho escravo por que essas pessoas elas não tem ninguém que defenda elas elas não sabem a nossa língua vai existir empresas que vão escravizar vai trabalhar vai trabalhar e não vai se regularizar então por que que não cria um sistema para essas pessoas também isso não é o nosso tema só queria entender sabe o sistema é o outro mas tipo assim dessa mudança da lei a única coisa que tipo eu não concordo com essa desigualdade porque CPLP são pessoas as outras pessoas que não falam português também são pessoas e não tem ninguém que defenda elas ninguém elas não sabem falar nossa língua mas elas sabem trabalhar elas sabem contribuir um visto para tirar um visto para essas pessoas no país deles é de 20 a 25 mil euros que as pessoas cobram eu tive ciência disso agora essa semana entendeu estão desesperados estão aqui não tem como trazer a família mais porque foram excluídos e por que não criam um sistema para essas pessoas também não precisa ser um visto cheio que a pessoa pode passear pode ir não pode ser algum sistema que elas só fiquem aqui se escolheu aqui cria um sistema para legalizar elas somente aqui se quer aqui então tá vou criar um cartão aqui para as pessoas que não falam língua portuguesa que vai trabalhar e vai contribuir aqui com o nosso país somente isso que eles querem essas pessoas não tem foi muito injusto porque são pessoas também contribui também trabalham também e outro a contribuição só para você ter noção o cartão deles é 400 euros é muita diferença o cartão de uma pessoa da CPLP é 56 euros tipo eu adorei que eu gostei que o meu povo meu país brasileiro pode entrar tem os benefícios mas vocês já viram algum mercado brasileiro aberto domingo em frente a minha casa tem um mercado do indiano ele fica até meia-noite aberto até meia-noite e for excluído dessa nova lei entendeu é o governo ele tem que fazer alguma coisa para essas pessoas não que volte a manifestão de interesse alguma coisa para que elas tenham uma vida digna no país que elas escolheram as pessoas que vêm para cá elas não vêm para cá porque elas vêm para cá porque a gente não sabe o que acontece na vida dedicada a pessoa ninguém sabe a sua trajetória o porquê o motivo que eles estão aqui essas pessoas vão ser escravizadas sim trabalho escravo vai aumentar sim porque existem muitas empresas que vai aproveitar da situação para escravizar essas pessoas que essas pessoas não têm direito não vão ter direito no país e eles também não têm condição de pagar 20 30 mil num visto para vir para cá e foram excluídos só isso muito obrigada damos assim por concluída a audição da petição dar nota de que esta audição é pública e ficará disponível nos canais da Assembleia muito obrigada